E agora são oito e meia da manhã e tem a segunda, terceira e última reportagem da série Tempos Modernos que relaciona o mercado de trabalho atual ao filme dirigido por Charlie Chaplin em 1936. Você vai conhecer histórias de pessoas que passaram anos se dedicando ao mercado de trabalho, só que no fim a aposentadoria não valeu a pena. A vontade de trabalhar é como a de uma jovem em início de carreira. A disposição parece de alguém que ainda está lutando por um espaço no mercado de trabalho. Só que a dona Maria Helena está bem longe de se enquadrar neste perfil. Ela já está aposentada, mas foi uma vida bem diferente de como imaginou. Ah, eu achei que seria uma vida bem tranquila. E achei que com a aposentadoria eu podia conseguir suprir todas as minhas necessidades, ter tudo, né, ter aquele mesmo padrão de vida que eu tinha. Mas, no entanto, não dá. Depois que se aposentou aos 46 anos de idade e com 30 anos de contribuição, ela vendeu a loja de cosméticos que tinha. Chegou a ficar oito meses sem trabalhar. O primeiro sintoma foi a depressão. Muito desânimo. Eu tinha muito desânimo, chorava muito também. E de lá pra cá eu só com medicação. A segunda consequência de estar aposentada, ela sentiu no bolso. Você se dedicou 30 anos e agora você vê assim que não dá. Você não consegue sobreviver com aquilo. A solução foi voltar ao mercado de trabalho. Na mesma loja em que foi dona, hoje trabalha como mais uma funcionária, contratada pelo empresário que na época comprou a loja dela. Hoje em dia a gente fala assim, ah, a idade é a pessoa não estar mais apta no mercado, né. E muito pelo contrário. Eu usei a experiência dela, que ela tem de mercado, com a minha força de vontade. Depois que voltou a trabalhar, a renda da dona Maria Helena aumentou em 50% e agora ela consegue arcar com as despesas de casa. Parar definitivamente de trabalhar não está mais nos planos da aposentada. Nas ruas é fácil encontrar quem passa pela mesma situação. A renda da doria só dá pra remédio, pra luz, água, telefone, essas coisas. Mais nada. O sinal está mesmo vermelho, segundo os economistas. Está cada vez mais difícil contar apenas com a previdência pública. Isso por causa da expectativa de vida dos brasileiros, que segundo o IBGE, já passa dos 75 anos. E aí é uma conta que já não fecha. De um lado, são mais aposentados vivendo por mais tempo. E do outro, menos jovens ativos no mercado de trabalho. O resultado foi um rombo de 85 bilhões de reais na previdência em 2015. E essa conta tende a ficar cada vez pior no futuro, porque vai ter menos gente entrando no mercado de trabalho, mais pessoas se aposentando e pessoas vivendo cada vez mais tempo, recebendo mais tempo aposentadoria. Então, contar com o governo é uma decisão muito arriscada. É mais importante a pessoa tentar também sozinha se precaver pra no futuro ter uma situação melhor. E se prevenir, para os especialistas, significa que está difícil de escapar da previdência privada. Quando a gente fala de previdência, o tempo é um fator muito importante. Então, além do valor que você contribui todo mês pra sua previdência, quanto mais cedo essa decisão de começar a fazer essa poupança for tomada, mais tempo esse dinheiro vai render. É preciso economizar o quanto antes, de preferência desde o nascimento, mesmo que seja apenas com 50 reais por mês. Investir sozinho, por mais que seja o único conselho dos especialistas pra esse momento, nem sempre cabe no planejamento de cada um. No momento, a parte do INSS já pega uma parcela grande do salário, né? Então, é uma questão de saber dividir o INSS mais uma outra parte de uma previdência privada. Aí pesa. Aí pesa bastante pro bolso do brasileiro, com certeza. O tempo, vem o trabalho. Vamos! O tempo, vem o trabalho.